O que vai valer? A bomba. Deluca, para a câmera. Vira, Gabi. Vira, Gabi. Nossa, sujou, hein? Então vamos lá, Gustavo e Gabi Vanti. Preparados. Opa! Uau, essa tá gigante. Uau, tadinha. Ai, meu Deus. Gente, ajuda a Gabi, tadinha, coitada. Ela não consegue nem chegar aqui. Vem, Gabi Vanti, vem, Gustavo. Pimenta. Por que ela vai pôr meu água, então? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uau!